Olá, tudo bem? Nesta videoaula da disciplina Arte e Dança como Tecnologia Educacional 2, vamos dialogar sobre planos de curso e planos de aula. Às vezes não gostamos de elaborar, de escrever planos, mas todas e todos planejam na vida, não é mesmo? Planejamos uma brincadeira, o trabalho, uma dança, as férias. Então, convido você a compreender planejamentos e planos não como cumprir regras, mas como um material bastante fundamental para as suas aulas. Ele pode ser um guia bem importante para você não esquecer algo que queira fazer e não o faria se não tivesse planificado. Ele ajuda você a acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, ajuda na avaliação, ajuda a elencar os conteúdos, as metas e objetivos. Nesta disciplina pensamos o quão importante a compreender e apreender significados e estruturas com as quais lidamos o tempo todo. Lembre-se que em Dança como Tecnologia 1, estudamos leis, diretrizes curriculares, a Base Nacional Comum Curricular. Foi importante para você saber da dança como área de conhecimento e legitimada por leis e diretrizes. Você vai ter um diploma de ensino superior, de licenciatura em dança, reconhecido pelo Ministério da Educação, via leis. Então, existe uma grande estrutura de normas de como agir, de como ser avaliado, do que ensinar. Existe, entre muitos planos, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, a UFBA tem um. Existe o projeto político-pedagógico, o chamado PPP, que é relativo às escolas da educação básica, centros universitários e outras instituições. Com relação a nós, a nossa licenciatura em nossa EAD, há o projeto pedagógico de curso, PPC. Neste PPC, que é seu, leia-o, aproprie-se dele. Há uma estrutura existente, de modo geral, em todos os projetos pedagógicos de curso. Então, o nosso PPC PPC contém a apresentação com histórico de EAD na Universidade Federal da Bahia, o ideal da licenciatura em dança da EAD UFBA, o perfil do egresso, que é o aluno que se pretende formar, os objetivos do curso, concepção de educação e currículo, a base legal que permite o funcionamento do curso e o legitima, a atitulação dos professores, o funcionamento do curso, a etapa presencial e a etapa não presencial, apresenta os órgãos estruturais do curso, colegiado e núcleo docente estruturante, NDE, contém a organização metodológica do curso, os encontros presenciais, as atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o mundo, o número de vagas oferecidas, as formas de ingresso, as normas de funcionamento do curso, os recursos humanos, professores, tutores, coordenação, técnicos de secretaria. Tem o manual do aluno, com a estrutura, expõe o sistema de avaliação, a estrutura da escola de dança e dos polos, tem uma estrutura curricular, com disciplinas, seminários, ementas, o corpo docente e referências. Um plano de ensino, que pode ser de um semestre ou de uma semana, não precisa de tudo isso, e nem mesmo plano de aula, porém, são bem parecidos, sim. Importante fazermos aqui uma distinção entre programa de curso e plano de curso ou plano de ensino. As ementas das disciplinas do nosso PPC e AD são ementas elaboradas para a criação do curso, apresentadas para aprovação em vários âmbitos, na escola, no Conselho Acadêmico de Ensino da Universidade e em órgão do Ministério da Educação. Elas, até que haja uma mudança mais estrutural, não se modificam, a não ser com decisão mais ampla, que envolve também a opinião dos estudantes. Plano de ensino ou plano de curso tem uma maleabilidade maior. A partir do programa de curso é possível você elaborar um plano mais específico. O plano de ensino ou plano de curso tem uma previsão mais global do período, que pode ser ano, semestre ou outro percurso no tempo cronológico. Um plano é bom quando contém a força que o faz entrar em execução. Portanto, a questão é que seja executado e não fique na gaveta. Plano de aula organiza os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar em uma determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivos junto às alunas e os alunos. Ele é um detalhamento do plano de ensino, pois organiza as unidades deste mesmo plano, criando uma situação didática a ser realizada na aula. Nós faremos mais vídeos sobre planos de ensino e planos de aula. Bons planos para nós! Legenda Adriana Zanotto